Então, você sabe que quando a gente fala então, a notícia não é boa, né? Você pergunta para o cara, pagou as minhas contas? Aí o cara fala assim, então, aí já sabe que não pagou, né? Então, então é sempre, pronuncia más notícias. Mas a gente tem aquela maldita figurinha que eu odeio, odeio, eu fico, o Darwin não podia ver um pavão que ele ficava irracível. E eu não posso ver aquela figurinha, aquela maldita figurinha que é assim, né? Que vai ficando cada vez mais bípede, não é isso? E no final tem uma bicha dizendo que é o auge da evolução humana, né? Bom, a evolução humana é tudo menos aquilo. Nós descobrimos ao longo das duas últimas décadas, que a nossa evolução, da nossa linhagem, ela foi muito mais, foi menos uma árvore e mais uma sucessão de moitas. Ou seja, se você pega de 7 milhões de anos para cá, principalmente de 4 milhões de anos para cá, existem no planeta várias linhagens de hominíneos em paralelo. Então, esse quadro que nós temos hoje, de haver somente uma espécie de hominíneo no planeta, que somos nós, é a exceção absoluta na evolução humana. De 4 milhões de anos para cá, pode ser que é até de 7, mas é que a gente tem muito pouco fóssil, entre 4 e 7. Mas de 4 milhões para cá, que é quando você tem uma grande quantidade de fósseis, houve sempre várias linhagens de hominíneos vivendo em paralelo. Essas linhagens paralelas vão se extinguindo e, por alguma razão, só a nossa sobrevive em tempos modernos. Mas só em tempos muito modernos. Se você pegasse uma carrocinha do tempo, eu falo carrocinha porque se eu estivesse no primeiro mundo, seria uma maquininha. Aqui é terceiro mundo, então você pega uma carrocinha do tempo. Então, se você pegasse uma carrocinha do tempo e fosse para trás apenas, apenasmente 30 mil anos que não é nada, nada. 30 mil anos, é antes de ontem. Você tinha no planeta homo sapiens, homo neandertalensis, homo erectus, homo heidelbergensis, homo florisiensis e um troço que a gente vai falar daqui a pouco que não tem nome de espécie ainda, que a gente chama de denisovano. Então, você veja aqui, há 30 mil anos, que não é nada, nós tínhamos seis espécies convivendo no planeta. E isso que a gente tem há 30 mil anos, ela é, parece que isso foi a regra e não a exceção na evolução dos homininhos. Tchau, tchau, tchau.